Era muito divertida. O Mercado Sobores Continentes está de regresso com mais uma edição. Durante três dias, traz-nos alguns dos melhores chefes e, claro, os melhores ingredientes portugueses à cidade. Chef Kiko diz que hoje vocês vão reinventar a comida de rua. O que é isto? A comida de rua em Portugal, infelizmente, está muito associada só aos jogos de futebol, a festas populares, São João, Santo António, vamos comer uma sanduíche decorada ou então apenas uns churros. Nós podemos comer com mais qualidade, com inovação e com saúde. O conceito deste ano é street food. Portanto, street food é um conceito descontraído, um conceito que tenta aproximar, no meu caso e no caso dos chefes que cá estão, acho que acima de tudo é uma aproximação que nós temos do público. Este ano voltámos ao Mel Arena, que é um espaço fantástico. Portanto, a montra está enorme. Workshops, produtos de todos os produtores nacionais do continente. Música. Muita música. Muita música, ao ponto de não conseguir falar. Está de volta a grande festa gastronómica e com um conceito novo. É verdade, estamos aqui naquela quinta edição do mercado de sabores continente, este ano com um conceito completamente disruptivo, em que juntamos aquilo que é mais tradicional, as nossas origens, os nossos sabores, com o conceito de street food que está tanto na tendência hoje em dia. As pessoas podem experimentar quase tudo o que se faz em Portugal. Nós temos aqui produtores do Algarve até ao Minho, desde a zona da salsa à zona dos coentos, passando pelos peixes, passando pelos queijos, pelos enchidos e podem provar tudo aquilo que eles quiserem. Hoje, o corpo docente saiu da escola para vir aqui até à cidade. Viemos à horta, mercado dos sabores, estamos na horta na mesma, portanto, isto é enorme, é a primeira vez que eu estou cá e estou a adorar isto. Vamos explicar como é que as pessoas em cidades podem ter hortas também e ter sempre as ervas à mão, não é, Chef? É. Umas erbazinhas que dão sempre jeito, não é? É trazeres a natureza para dentro de casa. Acho lindo. E acho que as pessoas estão muito contentes lá em casa de haver mais uma edição do Chef's Academy, com uma novidade grande deste ano, que é uma horta. E é tão fácil termos isto em casa, até como aqui podemos ver umas simples botas antigas com ervas aromáticas dentro, que não é nada complicado. É uma peça de criativa giro. Até fica giro, olha, alguns designers, alguns tisers podem se inspirar nisto para fazer uma decoração moderna.